Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Viviane Fernandes trazendo mais uma dica de games do Play Store. Esse aqui é o Roblox, é o jogo do vovô, nós passamos já da primeira parte, conseguimos dar uma driblada ali no vovô, dei uma maceteada para matar aquele robô, caraca gente, muito top, macete topzão, que vocês, quem não viu, veja lá no outro vídeo. E vou continuar aqui, eu e minha filhota, né, vou dar continuidade aqui, porque eu parei aqui, então olha só, eu passei aqui, gente, eu estava aqui nessa parte aqui, tá, ó, lá do outro lado, lá, naquela partezinha de lá, pulei isso tudo aqui, como eu falei que ia dar continuidade, então eu vou dar continuidade aqui, tá bom? Então vamos lá, ver se a gente consegue chegar, olha o tantão que a gente tem que, gente, olha o tantão que a gente tem que ir até chegar no topo, caraca, bora lá, minha filha já meteu o pé, mas vamos lá. Já meteu o pé, já meteu o pé, ó, vamos lá, tem uns macetezinhos, tá, tem umas paradas assim que é facinho, vambora, vai, calma, que isso minha filha, gente, me deu um susto, faz isso não. Poxa, me derrubou, cara, bora lá, subi, ela me derrubou, a escada vai sumindo, na verdade, você não pode ficar parado na escada, que a escada vai sumindo, então você tem que subir de uma vez só, entendeu? Show de bola, vamos lá. É pra emagrecer, gente. Ai, porcaria, foi um pintelésimo que eu dei, olha a minha filha aí. Já sou rato. Consegui. Pô, você já passou de mim? Caramba, ele não pulou não, vai, meu filho, pula aí, tô indo embora, tchau, fui. Dá uma, espera. Aqui é o vermelho, hein, porta vermelha, porta amarela, porta verde, me lasquei. Vamos lá de novo. Porta vermelha, porta amarela, e a porta é o quê, a verde? Não. Amarela? É a porta amarela, não, porta vermelha, não, amarela não, porta vermelha. Ah, porta vermelha, calma, amarela, já passou? Já. E agora é a rosa, é a rosa, é a rosa. A menina veio atrás da gente, esperta, né? Só pra ela não morrer, bem feito, se lascou. E eu já vou. Ela foi dar uma volta na gente, se lascou. Mãe, eu sei que eu escorri. Ai, ela me atrapalhou. Pera, mãe. Calma. Ih, ela até ficou presa. Ai, caramba. Caraca, ela foi toda... Ela foi rápido? Caraca, peraí, eu também tenho que ir aqui, ó. Porque ele, dependendo da coisa, ele vai... Você caiu, filha? Eu tô de volta. Ah, tá de volta. Vamos, filha. Caraca, você tá grandona, hein? Ó, tô crescendo. Tá crescendo? Uh, crescia. Cresceu? Crescia. Agora ela vai cair igual um coisa no escorrego. Caraca, maluco. Você tá crescendo? Eu caio, é. Toda vez que a gente passa numa fase aqui, a gente vai crescendo. Cresce um pouquinho, vamos lá. A gente vai conseguir. Vamos conseguir, vamos conseguir. Vamos embora. Vamos, vamos embora. Vamos embora. Vamos no pique, vamos no pique, vamos no pique. Corre, corre, corre. Não dá mole aí, não, hein? Senão ele desmancha e já era. Ele desmancha? É, aí você morre. Mancha também? Ó, agora complicou. Aí agora a gente vai ter que virar aqui, pra não perder. Isso. Pra gente não cair. Pode dar aquele cano, gente. Ui, caramba. E eu... Aqui tem que ser devagar, filha. Tomei um susto, gente. Ó, aqui tem que ser assim, ó. Andou um pouquinho... Ai, caraca. Andou um codinho e parou. Senão, lasca. Vamos lá. E eu... Já passei da mamãe. É, já passou de mim. Vai, mamãe. Vai, mamãe. Vai, mamãe. Vai, mamãe. Vai, mamãe. Já vou... Ah! Caí. Porcaria. Eu dei mole. Eu dei mole mesmo, mas agora eu vou ganhar. Peraí. Vai. Eu tô crescendo, gente. Ai, caramba. Eu tô perdendo a altura. Tô perdendo o controle da boneca. Peraí. Pronto, foi. E agora? Agora a gente tem que ir... Não! É, não pode bater no vermelho. O chão é larva. É. Vamos lá. Vamos, vamos, filho. Aqui tem que correr, porque ele desaparece. Vamos embora? Ele desmancha. É, ele desmancha. Falta muito ainda pra gente chegar lá? Tá quase. Falta mais um pouco pra ela crescer. Tem que encostar em crescer pra ela crescer. Caraca! Ai, caramba. Que mole que eu dei. Não acredito. Fiquei careca, gente. Caramba. Caramba. Como é que pode? Ô, mãe, tá ficando careca. Hoje? Não, não. É porque ela cresceu. Aí ela vai crescendo. Aí, ó. É, tem que ser devagar. Agora não pode encostar no vermelho. Agora é difícil, hein? É muito fácil. É, é fácil. Poxa vida! Que isso, meu Deus? Mas pra que gritar desse jeito? Ah! Poxa. Poxa. Onde que você arreia tudo? Não é difícil, não. Você que não... Prato, cheguei? Ué, meu, eu pertei aqui pra pular, ele não pulou. Meu negócio travou. Vamos ver. Gente, mas que loucura foi essa. Gente, meu celular deu uma travada aqui. Que loucura. É, eu, hein? Ele deu uma travada. Esse aqui, ó. Os colarões, ó. É o amarelo ou o azul, filha? O azul. Tá brincadeira. Não, não. É todo, ó. É esse aqui e o roxo. E o roxo, tá? É reto. Só vim reto. Mãe, cadê você? Eu tô lá na frente já. Já passei de você já. Ai, caramba. Me lasquei. Vamos lá. Eu já saí. Quanto aqui? Pô, menina, você que me atrapalhou foi outra pessoa. Outra pessoa. Caraca. Eu já tô lá na frente, hein, filha? Eu vou chegar primeiro que você. Tem uns macetinhos aí que a mamãe vai te ajudar também pra você não ficar... Isso aqui também desmancha? Ai, droga. Foi muito rápido. Ó, esse você vai ir direto. Chega na ponta. Você não precisa virar, não. Chega na ponta, tu bula. Chega na ponta, tu bula. Não. Deu mole. Tem que chegar na ponta pra pular. Pois, me ajuda. É, ó. Tem que chegar na ponta pra pular. Não, minha filha. Não precisa você ir andando assim, não. Ela tá grande. Ela consegue ir pulando. Eu fui daqui, ó. Conseguiu. Conseguiu? Poxa, minha filha. Ai, gente. Mãe, espera. Eu já cresci mais. Espera. Eu vou te esperar. Peraí, deixa eu sair daqui de cima, né? Conseguiu? Você tem que ir correndo. Vira aí. Calma. Vai andando pra frente, correndo. Chega na ponta, pula. Aí vai pra frente e de novo pula. Isso, de novo pula. Isso, lá na frente. E, ah! Morreu não. Não, é, não morreu ainda. Aí. Ai, quase. Ai, caramba. Isso aqui é um pirulito muito fácil. Ah, pirulito é muito fácil. Entendi. Agora eu quero ver esse verde aqui. Não, não, não. Perdeu, filha? Ah, não vou te esperar mais, não. Me espera. Você ainda tá lá atrás. Não, gente. Eu ouvi você caindo lá atrás. Vai, vou te esperar, hein? Um pouquinho só. Ai, ai. Já cheguei. Cheguei. Tchau. Vou trabalhar. Minhas coisas, as contas. Tchau. Tchau, mamãe. Fui. Mamãe, que é o ouro? Já tô aqui. Cadê você? Já passou minha frente? Já. Ai, engraçadinha. Aproveitou enquanto eu estava mexendo o celular, né? É, é, é. Sai, ô, Benjamin. Benjamin mesmo. Esse menino aqui de preto. Ele é quadrado, ele é quadrado. Essa aqui, cheguei. Eu cheguei. Fui pulando sem virar. Esse redondinho, filha, você tem que fazer a mesma coisa que eu te falei. Chega na ponta e pula. Eu fiz. Entendeu? Aí tem que ser correndo. Benjamin me atrapalhou. Benjamin, cadê o Benjamin? Já tá lá na frente, pelo jeito, né? Ai, caramba. Andei demais. Poxa vida. Olha o Benjamin aí. Ah, o Benjamin se lascou de novo. Ô, mãe, eu fiquei caraca, mas eu tô crescendo. Ai, poxa vida. Mas já? Que final. Já? Já? Já cresci, cara. Hum. Morreu. E agora? Agora é o problema. Esse aqui não dá pra... Esse aqui é muito fácil. Ai, Benjamin não me atrapalha não, Benjamin. Pô. Caraca, esse Benjamin que tá me atrapalhando, cara. Aí. Caramba. E agora? Eu vou pra onde? Caí aqui embaixo. Pô, esse Benjamin me atrapalhou. Ele não consegue pular pra subir, pô. Vou ter que cair. Ui. Adrenalina, eu descendo. Caraca, pô. O Benjamin me atrapalhou. Ô, mãe, eu tô quase... Vai, ô, ô, Maiá. Maiá, Maiá, sei lá. Deixa eu ver aqui. O que é isso, minha filha? Por quê? Como é? Ó, o Benjamin não tá conseguindo, não. O Benjamin caiu lá embaixo de novo. Ele tem que se virar Mas aí tem que se virar mesmo Ai, caramba É Nossa, já chegou Eu tive que atender o telefone Eu subi nas costas do Benjamin Benjamin me levou nas costas dele É, minha filha, é a mesma coisa Vamos lá, agora eu tenho que tentar passar Benjamin me levou nas costas Não sei por que eu não fiquei parada nas costas dele Ai, porcaria Gente, tá difícil passar isso aqui, hein Vamos lá Ah, poxa vida Não é possível Minha filha, você já passou Ai, caramba Vê ali, Vitória Consegui Agora que lascou Putsguila, agora é pra passar aqui Peraí, deixa eu terminar Pô, cara, deixa eu terminar Merda Caramba Pô, só falta só esse pedacinho Só porque você ganhou Já ganhou Mas eu ainda Aí Caraca Que saco Passar aqui é muito difícil Só falta só Aí Putsguila, cara Só falta um pedacinho Pra eu finalizar, galera Um pedacinho Minha filha já passou E eu tô aqui De novo Ai Alguém vai me levar Aí Tô nas costas de alguém Se morrer eu já era Aí Putsguila, eu morri junto Ô, beija a mim Beija a mim Aí Peraí, peraí, peraí Que aqui tem que ser devagar Aí Ah, não Não é possível Pô, esses caras Tão me empurrando Ô, Matheus Para Pô, Matheus Mete o pé Aí vem, infeliz Passa Pô Caramba Vai logo, infeliz Pô, me atrapalhando Aí Eu vou mudar esse controle Peraí Não é possível Não é possível Não é possível Pô, fica me atrapalhando Aí Aí O que que eu tô fazendo Treparando aqui nas costas De conta O Benjamin Sai da minha frente, Benjamin Aí Aí Ele me atrapalha Quem vem ali? Sei lá É alguém que tá jogando aí Ah, não é possível Aí Ele não Aí tá o Benjamin E o Matheus Pô, dois atrapalhados E me atrapalhando A passar Ai Peraí 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 Só um minuto Só um minuto Só um minuto Só um minuto Só um slow motion Slow motion Slow motion Peraí Que eu tô chegando Tô chegando Tô chegando Peraí Tô chegando Slow motion Slow motion Ah, calma aí que só falta um pentelinho. Só um pentelinho, babassá, pra eu chegar lá em cima. E a minha filha tá aqui, toda feliz, porque ela já passou, engraçadinha. Engraçadinha. Tinha que tá filmando, né? Você tá me atrapalhando, Vitória. Peraí, mãe, peraí. Deixa eu só finalizar aqui. Deixa eu só finalizar aqui pra finalizar meu vídeo. Caramba. Falta um pedacinho. Ai, caramba, só um pedacinho. Só um pedacinho. Caraca, só um pedacinho. Ui, ui, não acredito. Caraca, só falta um pedacinho. Agora eu vou, agora eu vou. Agora eu finalizo. Vou finalizar, vou finalizar, vou finalizar. Fete, eu tô lá no céu. Eu vou finalizar o nosso vídeo. Então é isso, galera. Se vocês gostaram da gameplay de hoje, já deixe seu like, inscreva-se no canal. Ative o sininho pra receber as notificações do YouTube. Toda semana tem vídeo novo no canal com dicas de games do Play Store. Comenta o que você achou. Consegui! Compartilhe nas suas redes sociais pra ajudar a divulgar o canal. E até o próximo vídeo. Eu consegui passar essa porcaria difícil pra caramba. Minha filha tá pulando. Para, menina. E eu não consigo, gente. Olha a esquadaria danada. Ela já tá aqui, ó. Tchau. Olha ela aqui, ó. Consegui. Gente, beijo. Ai, eu aqui. Ai, eu aqui, grandona. Consegui. Ai, minha filha. Beijo, filha. Isso, mamãe. Mamãe ama. Olha aí, galera. Tudo isso aí. Olha de onde nós viemos. Olha isso tudão. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.